Esse daqui é o comedouro elevado da Furacão Pet, que funciona como comedouro ou bebedouro. É muito bacana, pois possui a altura perfeita para proporcionar conforto ao seu pet. Perfeito, inclusive, para a alimentação de cães e gatos com problema no esôfago, pois evita refluxos. Além de também não ter contato com o chão, evitando assim a umidade, contaminação por fungos, sujeiras, pó, como nos comedouros de chão. É super fácil para lavar, tem suporte para encaixar o comedouro ou bebedouro. Possui fundo arredondado que diminui o desperdício de alimentos. E para os gatos é incrível, pois possui um design que não encosta no bigode deles, que é algo que causa muito estresse e incômodo. É fabricado com matérias-primas selecionadas de extrema qualidade, possui alta durabilidade e é perfeito para o seu pet independente do porte. Garanta já o seu comedouro elevado da Furacão Pet para o seu melhor amigo.